Mentir é feia, hein? Disso todo mundo já sabe, ai ai ai! Mas tem personagens em alguns animes aí que tem mentira como sobrenome, né? É Joãozinho Mentira, o Tirra da Silva, tu sabe disso. Essa galera consegue manipular geral dentro do anime, até você que também assiste, né? Consegue manipular até você, duvida? Então vem comigo ver a lista dos maiores mentirosos dos animes, vamos lá. N.A. Transpeter aqui, nem todos os personagens de anime são honestos, são sinceros com a galerinha ao redor, cê sabe disso. Na verdade, alguns dos mentirosos mais infames da mídia vêm dos animes, são os caras mais mentirosos mesmo, sem vergonha. Mentirosos de anime podem ser, porra, manipuladores, egoístas, dispostos a não parar por nada pra esconder aqueles segredos mais sombrios possíveis. Por exemplo, eu não quero o teu like, viu? Mentira, cê já percebeu direto. O teu joinha é sempre muito bem-vindo, já deixa ai, eu não tenho como mentir, eu não sei mentir esse tipo de coisa, entendeu? Que bom, que bom que você tá deixando o joinha, a gente se entende dessa forma. Agora vamos conferir essa galera mentirosa, e vamos lá. O SUP, One Piece. Como é que eu não vou começar essa lista falando do cara que é literalmente baseado no Pinóquio? Quando o Luffy, o Zoro e a Nami conhecem o SUP no início de One Piece, ele já ganhou a reputação como mentiroso do caramba. Toda vez que ele encontra uma pedra no caminho, ele mente pra pedra. O cara resolve os problemas da mentiragem, ele só consegue resolver as coisas mentindo. O SUP conta um monte de mentiras no início da série, a maioria aparentemente forçada demais pra alguém realmente acreditar, né? Quando você olha assim, pô, não é possível, né? Embora ele tenha muita experiência com o mentiroso, as mentiras dele não enganam ninguém na maioria das vezes. E, curiosamente, algumas mentiras do SUP acabam virando verdade mais tarde na obra, né? Vai ver, ele desde sempre tinha um mega haki da observação. E o que ele achava que era fruto da imaginação dele pra mentir, de repente é só uma previsão do futuro que ele faz. Já pensou nisso? Imagina o plot twist. Galera, que loucura, hein? Hulk, Nanatsu no Taizai. Hulk é um porco falante e um dos companheiros do Meliodas em Nanatsu no Taizai. Quando ele não tá trabalhando lá no Boar Hat, né, ou rastejando em mulheres, ele tá se gabando dos seus incríveis poderes, não é verdade? Ele chega ao ponto de afirmar que tem força suficiente pra derrotar os próprios pecados capitais, todo o grupo inteiro, como é que pode? Só que o Hulk é só conversa, é aquele baconzinho, é só conversa, ele nunca mostrou nada de verdade, nenhum. Na verdade, quando o perigo tá se aproximando, o Hulk vira um covarde e pateticamente grita pro socorro, socorro, é isso mesmo. É desnecessário dizer que tudo o que ele diz parece estar longe da verdade, né, por isso que ele tá nessa lista. Kilby, Madoka mágica. Virar uma garota mágica parece um sonho pra maioria das meninas, né, porque, assim, além de poderes maneirões, se não pode realizar um desejo seu, como é que uma jovem pode recusar isso? A oferta do Kilby pra Madoka e pros amigos dela parece quase boa demais pra ser verdade, e qualquer pessoa que conhece Poella Maggi e Madoka mágica sabe que é exatamente isso. Ele é um bichinho fofinho e ele vem com a promessa de qualquer sonho imaginável. O Kilby meio que dá aquela seduzida num monte de meninas pra que elas abandonem a humanidade nelas, né, e se prendam numa guerra sem fim entre garotas mágicas e bruxas. O que primeiro parece ser uma oportunidade perfeita de uma vida, né, vira simplesmente uma vida de dor e sofrimento. Hagen, Mob Psycho 100. Esse é um tremendo 171, galera, e como um bom vigarista, o Hagen ataca de Mob Psycho 100, tá no negócio de mentir. O negócio dele é esse, tá, e ele faz um bom lucro com isso. Tipo, é real essa coisa, tá, grande parte da história da série gira em torno das mentiras dele, já que ele tá sempre falando que é um psíquico com casca-grossa, que tem o poder de exorcizar fantástica, todo mundo acredita, ou seja, ele lucra com as mentiras dele, e tem nome pra isso, não é verdade? Oh, o que que é isso? Ele usa isso a seu favor, envolvendo até o Mob pra fazer o trabalho sujo pra ele, dizendo que pode treinar ele pra aumentar os próprios poderes psíquicos. Como é que alguém vai treinar ele? Não dá, cara. Itachi, Naruto. Pouco depois de conhecer o Sasuke no início de Naruto, a gente descobre os planos de vingança e o horrível massacre do clão Chi-ha. Aí durante a maior parte da história, em geral, acredito que o irmão dele, o Itachi, é o único responsável pela tragédia. Só que quando o Sasuke finalmente se vinga, ele descobre a verdade sombria que o irmão dele tentou esconder durante tantos anos, né? Na realidade, a Aldeia da Folha ordenou que o Itachi matasse o próprio clã e deixou ele carregar a culpa. O Itachi concordou com isso, não contando pra ninguém a verdade do que aconteceu, nem mesmo pro irmão dele, pro irmãozinho Sasuke. Depois de saber a verdade, o Sasuke percebe que tudo que ele sabia sobre o clã e sobre Konoha era mentira. Esse aqui, eu diria que é um mentiroso, mas é um mentiroso do bem. Light Yagami, Death Note Mesmo antes de encontrar o caderno no primeiro episódio de Death Note, o Light Yagami é um mentiroso experiente, ok? Ele coloca um sorriso falso pra todo mundo, né? Se mostrando como aluno e filho perfeito. Aí depois de conseguir o poder do Death Note, o verdadeiro mal do Light começa a surgir. Ele vira o serial killer Kira, e ele fala que vai virar o grande deus do novo mundo que ele iria criar. O Light mantém as verdadeiras intenções em segredo, sempre mentindo pros amigos, pros familiares, Pra polícia também, pra quê? Pra proteger a nova identidade. Aí como ele evita suspeitos, pô, ele parece como qualquer outro garoto da idade dele. Mas na realidade ele é um assassino a sangue frio, com um complexo de deus incontrolável. Eu diria até que eu posso completar essa lista com uma menção honrosa pro Mr. Satã, não poderia? Aliás, deve ter vários outros aqui. Comenta aqui embaixo outros grandes mentirosos dos animes, hein? Não vale dos youtubers não, que vocês não vão falar que sou eu. Não pode, hein? Obrigado de coração, galera. Tô esperando os seus comentários. Comentem e se inscrevem no canal. Na boa, você não pode sair daqui sem se inscrever. Vai que a lista 2 tá a sua sugestão lá dentro. E é bem provável, porque eu vou olhar agora os comentários. Então você tem que estar inscrito com o sininho pra pipocar aí no teu celular com a notificação de que saiu a lista 2 e você não vai perder ela de jeito nenhum porque você tá com a notificação. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri